Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Finalmente, eu estou trazendo a última parte aí da saga do Rock, Balboa e Creed, beleza? Saga Rock, Balboa e Creed. História, curiosidades e discursos, parte 3. Bora ver naquele mesmo esquema de exemplo pra vocês verem minhas reações. Não vamos perder muito tempo porque o vídeo aqui é muito longo. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos e vocês já sabem o esquema do canal pros haters, né? Que tem aqui a espada do negão, conhecido como Black Shark, que você pode nadar com ele, ó. Você pode beijar ele à vontade, melhor dizendo, né? E nadar com o tubarão. Nem brincar comigo, vem! Não vamos perder tempo, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. O PeeWee é mais conhecido como um canal que ama Rock Balboa. E se a gente puder, a gente vai continuar passando a palavra de Rock pra todo mundo. Oi! Oi! E é exatamente isso que nós faremos hoje aqui. Se você não assistiu as outras duas partes da nossa saga Rock Balboa, corre lá assistir. Mas a gente sabe que você acompanhou tudo bem direitinho. Então apaga as luzes do seu quarto. Prepara, começa a se aquecer aí, aquece o coração também. Flexão com uma mão só. Flexão com coração. Faz em cima do like pra ver se tu aperta um like. Porque tá começando a parte final da saga Rock Balboa aqui no canal PeeWee. Agora não dá pra comer da soco, né? Baixa dois. Mas sabem daquele espaço de a soco? Onde? O like. Por favor. Ajuda a nós. Três, né? Vamos ver. Depois de Rock Balboa, Silvester Stallone sentiu que ele havia se despedido de uma maneira digna de Rock Balboa. A gente concorda. Mas não foi isso que o Ryan Coogler pensou. Esse diretor conhecido até então pelo seu longa de estreia, Fruitvale Station. Ele, que é um grande fã de Rock Balboa e que tem todo um envolvimento com essa franquia graças ao pai, que também era muito fã. Pensou assim, cara, eu acho que tem uma brecha aqui pra gente continuar e pra gente trazer novos ares pra essa franquia. Só que ele chegou pro Stallone e falou assim, meu, tu tá velho. Assim, não quero falar nada não, mas tu tá bem velho. Olhando assim... Eu acho que tu não pode mais lutar. Então, ó, tive uma ideia aqui. Que tal a gente trazer o filho do Apollo Creed? Ah, e aí todo mundo já olhou torto que começa essas conexões familiares e é o filho. Ah, isso sempre dá ruim, cara. Mas essa vez não deu. Não. Não. Eu assisti, como eu falei, o Creed II esses dias. Mano, na moral, eu tenho que falar. Pra mim, é o melhor. É melhor do que o primeiro, tá? É melhor do que o primeiro. Eu sei que depois, no final desse vídeo aqui, eles devem colocar o ranking dos melhores aqui dessa saga. Eu vou dar o pause aqui nessa parte quando eles fizerem isso pra falar pra vocês, na minha opinião, quais são os melhores, beleza? Vamos lá. Lançaram em 2015 com o direção de Ryan Coogler e o roteiro dele também, junto com seu amigo Aaron Covington. What's up? Patrocínio P.U.I. Covington! Ah, e aí? Gostou? Ainda do saque britânico. E esse filme aqui é o primeiro da franquia, velho. Que não tem envolvimento direto do Sylvester Stallone no roteiro ou direção. Cara, ele aqui é só um personagem coadjuvante, tá ligado? E na história a gente conhece o Adonis Creed, que é um filho, entre aspas, gigantesca bastardo, porque a gente sabe que essa palavra não tá mais muito certa. O que acontece é o seguinte, o Apollo tinha uma esposa, a Mary Ann, e ele deu aquela fugida do casamento um pouco antes daquela luta que ele teve com o Ivan Drago, e assim surgiu o nosso querido Adonis Creed. Que na verdade é o Adonis Johnson, porque ele não quer usar o nome do pai. Mas a Mary Ann é uma pessoa tão gente boa, mas tão gente boa, que ela pegou o Adonis pra criar como se fosse filho dela. Esse menino vivia passando de lar de adoção, e em lar de adoção ele brigava, ele criava problema, era uma criança difícil de lidar. E ela foi lá, abraçou, criou ele, e o Adonis assim cresceu, morando numa mansão maravilhosa, uma vida muito boa, trabalhando no escritório, fazendo umas lutinhas no fim de semana, entendeu? Porque a luta não é muito bem vista nessa família, matou o pai, aquela história, né? Mas chega um momento que ele decide que ele precisa buscar o sonho dele. Ele não quer ficar trabalhando no escritório, entendeu? Ele quer ser lutador, e aí ele abandona o emprego e vai atrás disso. Top demais, cara. Primeiro ele busca o filho do Duke, que virou treinador assim como o pai. E treina o pessoal lá na academia, onde é tipo a referência ao Apollo Creed. Os caras louvam ele, é tipo o clã, tá ligado? O clã do Apollo tá lá. Chega lá e fala assim, meu, eu sou lutador aqui, eu luto lá no México, o tio Juana dá um soco e tal, e eu quero desafiar alguém aqui. Porque eu vou te moer na porrada. Começa a meter o terror lá, e aparece um cara, um lutador que é muito bom, e fala assim, ah, então vamos lá lutar um pouquinho. Detalhe, o Adonis aposta o carro dele nessa luta. Que é o Mustang, que ele ganhou do pai, a gente vai descobrir isso depois. Mas beleza, ele vai pra essa luta, leva uma coça. E perde o Mustang. Então o pessoal da academia não vai treinar ele, e assim o Adonis precisa recorrer à segunda opção de treinador, que é quem? Rock Balboa na fila dela. Daí esse é aquele momento que eu e Léo tamo no cinema. Daí só de mostrar o nosso querido Rock caminhando na cidade assim, sem a Adrian, sem o Pauli, tristão, já começa a pegar no nosso coração, né? Porque a gente vê ele bem mais velho, ainda 10 anos depois quase do Rock Balboa, ele tá ainda mais velho, e tá vivendo aquela vida pacata dele, sabe? Ele tá tipo, sem um filho, sem ninguém, ele tá meio sozinho, né? É, ele não conseguiu retomar aquele relacionamento que ele queria ter com o filho dele. Então a realidade é que o Rock Balboa virou um homem solitário ali com o seu restaurante, entendeu? E no meio dessa história, aparece o Adonis, conversa com ele, explica quem é, pede pra ser treinado, e o Rock inicialmente ele nega. Mas logo ele acaba aceitando e decide treinar o Adonis. E aí a gente percebe como o Rock precisava. Alguma pessoa que ele pudesse cuidar, mostrar todo esse lado paterno dele. E também voltar ao boxe, né? É, porque cara, não tem. O Rock Balboa pertence a essa parada. Então ele começa a ensinar o Creed, todos os preceitos da luta e tal. E aqui ele funciona muito bem como mentor também. E eles se preparam pra primeira luta contra o Leo Scurino, que é um cara que treina na academia do Rock, que também é o templo do Rock. Só que, tipo assim, o cara que treina ele, é o pai dele, é amigo do Rock. Então essa briga assim é uma luta que eles querem, tipo, meu, isso aqui vai ser legal e tal. Só que não vamos botar que o Adonis é filho do Creed. Vamos colocar que ele é um Johnson, tá ligado? Porque o Adonis quer criar o seu próprio legado. E daí eles fazem essa luta de Johnson versus Porino. E olha só que maravilha, quem vence? Johnson. E que luta impressionante. Esse filme aqui já começa com uma cena meio sem cortes, eles brigando lá no México e tal. Tem alguns cortes meio escondidos, mas a cena funciona muito bem. Só que essa primeira luta aqui é muito massa, cara. Nossa, cara, essa luta é incrível. Eu acho esse diretor, o Ryan Coogler, extremamente diferenciado, velho. Ele consegue dar um ar urbano pro filme, que eu acho sensacional. A mesma coisa que ele fez em Pantera Negra depois, ele consegue criar um ambiente muito doido. E essa luta aqui, ela é feita num plano sequência. E tem um monte de gente que fala assim, tipo, ah, mas eu peguei o corte aqui. Ah, mas olha ali, eles cortaram aqui. E a diretora de fotografia do filme já falou algumas vezes que não tem corte nenhum nessa cena. Que eles de fato fizeram a cena inteira, saindo do vestiário, subindo no ringue, lutando um round, lutando outro round. Tudo isso num round só. Eles gravaram 13 vezes essa parada. Num round só. Em dois, entendeu? Numa sequência só. Ih, cara, é impressionante, porque a câmera vai no meio da luta e ela volta, daí tem soco. O soco pega na cara, ele cai meio que cai no chão e volta com um corte. Mas como é que ele fizeram a maquiagem do corte, tá ligado? É impressionante. E outra coisa, não é uma luta que o soco fica aqui, ó. Não lembrava disso. Não, não é. O soco pega, tu vê o impacto. Isso é impressionante. Essa é uma parada da hora dos filmes do Creed, né? Que as lutas evoluíram muito. E o Michael B. Jordan já deu várias declarações falando que, de fato, eles se batem. Que várias vezes ele já saiu machucado no set, que ele já quase foi nocauteado, entendeu? Tipo, eles se batem de verdade, por isso que é tão real. Nossa, mano. Caraca, muito legal. E lembra que eu falei que o Adonis queria esconder o seu nome Creed? Parece que o Sporin não respeitou isso e acabou vazando a informação pra todo mundo que, cara, Adonis é um Creed. É o filho de Apolo. E daí os jornais começam a falar sobre isso aí. Começa a falar, caramba, será que ele vai ser tão bom quanto o pai? Querem gerar uma luta contra um outro cara muito fodão e tal. Sabe aquela loucura, acho. E aí a questão de tempo pro empresário do atual campeão, o Pretty Ricky Conlan, decidir que o cara precisa enfrentar o Adonis. Porque, pô, é o descendente do Creed sendo treinado pelo Rocky. Quanto dinheiro não vai gerar isso? Só que tem um lance. Essa luta não pode ser Johnson vs Pretty Ricky Conlan. Não, ele tem que mudar o nome dele pra Creed. E daí o Adonis fala, meu, eu não gostei muito dessa ideia aí não, velho. Eu quero fazer o Johnson aqui, porque Johnson é mais legal na cabeça dele. Aquele cara que tem vergonha do sobrenome, né? Pinto? Aquele cara, pinto? Não dá, né? Esse é o nome feio. É, eu tenho pinto no nome. Só que não demora muito e logo ele já fala, beleza, eu vou aceitar meu nome aqui. E, cara, começa a sequência de treino que a gente tanto ama. O Creed correndo atrás de galinha. O Creed pulando corda. O Creed fazendo um monte de parada. Essa parte da galinha foi muito nostálgica, cara. Lembra o Rock treinando com o Mickey lá? O Mickey treinando ele, falando, ó, você tem que treinar, pega essa galinha aí, não sei o que. Mulher enfraquece as pessoas. Cara, muito nostálgico, cara. Essa parte aí eles trouxeram muito bem. E tem uma pausa no meio desse treino, porque a gente descobre uma parada. E se aquela parada inicial lá não tinha feito a gente chorar ainda, isso aqui pegou a gente de jeito no cinema e deu na nossa cara. Que a gente descobre que o Rock tá com câncer. E, cara, a gente tava assistindo esse filme juntos no cinema. Um olhando pro outro, chorando. Não, nesse momento eu parei de olhar. Ah, não, é. Esse foi o momento que a gente parou de olhar um pro outro, que era pra não mostrar que nós estávamos chorando. Aí era o momento da negação, primeiro, né? Porque primeiro o que acontece? O Adon chega pro Rock e fala, meu, descobri uns negocinho aqui no teu casaco. Tu tá com câncer? Que bom fazer quimioterapia e tal. E ele fala, não, não vou fazer. Não vou fazer porque a Adon já tentou, não funcionou. E eu não quero passar por isso de novo e tal. E, cara, o Creed fala, não, tu tá louco, velho. Tu tem que fazer isso aqui. E essa cena aqui, ele fala um diálogo, falando que, meu, se eu pudesse colocar tudo que eu tenho na minha vida, tudo de bom, num pacote, e trocar isso por mais um dia que a Adon eu faria. e dizem, hey, here. Nossa, mano. Cara, esse bagulho destrói o cara, e ele atua de um jeito tão honesto. É tão sincero o olhar dele que eu acredito... É tão real, né, cara? Esses dois caras juntos, a relação deles, ela é muito real, ela é muito natural. E agora que o Rocky descobre o câncer, é muito legal a maneira como eles reagem. Porque o Rocky, a gente vê que esse cara que já enfrentou vários adversários, tá com medo, entendeu? Porque ele viu a Adon perder uma luta. Ele era o treinador da Adon, ele era o corner da Adon, e viu ela perder uma luta contra o câncer. E agora tu percebe que ele tá com medo. E o Creed, por outro lado, tá com raiva, porque o Rocky não quer fazer a quimioterapia. Ele fica revoltadão, né? Ele começa a falar, meu, tu tem que fazer essa parada aqui. O Rocky fala, não, desiste da ideia e tal. O Creed fica puto e vai embora. Ele fica tão puto que ele vai lá no show da namorada dele, que nesse momento ele já encontra uma garota, a Bianca, que morava no mesmo apartamento que ele, e ela é cantora e tal. E ela tem um problema de surdez, só que assim, ela quer fazer o máximo de shows possível antes de ficar completamente surda. Então ele tem essa relação super bem construída, e eu acho que isso aqui é foda, entendeu? É uma relação tão legal quanto o Adrian e o Rocky. Eu acho que isso que é legal, entendeu? Eles repetem, mas fica bom ainda, entendeu? E ele vai lá nesse show dessa garota, e o que acontece, cara? Ele arruma a briga. Vai lá pra arrumar a briga, pra cagar o show da Mina. Eu sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender. A Mina ia se apresentar, ele vai lá, arruma a briga nos bastidores, e vai preso, velho. É um arrombado, né? O Adonis vai preso, e daí o Rocky chega lá na cadeia, vai falar com ele, e o Adonis tá com muita raiva ainda, então ele xinga ele, ele fala coisas pro Rocky ir embora. Só que, cara, o Rocky tem um coração tão bom que ele fala, não, meu, uma hora vai passar por isso aí, e eu não vou nem ficar bravo contigo. E depois, um certo tempo, e certas conversas que ele tem, o Rocky aceita fazer o tratamento, e isso aqui é lindo. Chegada a noite da luta, o Rocky tá recuperado, e aquela tensão, aquele pré-início de luta, sabe? Eles falam, vamos lá, vamos lá, Creed! O Adonis fala pra ele, eu vou lutar, desde que tu faça o tratamento. Então, tipo, eles dois tão batalhando juntos, sabe? Eles tão meio que, enquanto o Adonis treina, pra vencer o Ricky Conan, o Rocky se trata, luta, pra vencer o Câncer, cara. E é muito louco, porque assim, nesse momento do filme, a gente entende uma coisa, o Creed precisa do Rocky, pra virar um bom lutador. E nesse momento, o Rocky precisa do Creed, porque se não fosse ele, ele nem teria feito tratamento, ele nem teria entrado nessa parada, e cara, o Creed puxa o Rocky, tá ligado? O Rocky puxa o Creed, e o Creed puxa o Rocky, os dois tão se levando juntos, tá ligado? Lembra aquele negócio que a gente falava, da Adonis carregar o Rocky, e o Rocky carregar o Adonis? Isso meio que volta aqui, nessa figura paterna, entendeu? Isso é muito legal. Muito bom, muito bom. Chegada a noite da luta, cara, o Rocky tá recuperado, e aquela tensão, aquele pré-início de luta, sabe? Eles falam, vamos lá, vamos lá, Creed! E essa luta também é muito boa, só que diferente, um pouco, da segunda luta que teve, que era com aqueles ângulos mais próximos da pessoa, mexendo mais, sem cortes, aqui é mais ou menos tradicional, entendeu? Lembra bem mais do que foi feito nos outros filmes, até parece aquela filmagem, de esportes mesmo, aquilo que vai pro HBO Esports, tá ligado? Eu acho que eles também optaram por isso, porque apesar da luta do meio ser mais legal, porque ela tem aquele plano sequência, cara, é incrível, mas aqui eles conseguem dar uns golpes mais fortes por conta dos cortes, né? Eles podem testar aquilo ali mil vezes, até realmente parecer que, tipo assim, o cara tá sendo espancado em cima do rio. E parece. Nossa, então o rio tá absurdo. E daí você fala assim, o que que esse cara, ele tem um físico não muito interessante, ele também não parece ser muito bom ator, é porque essa galera aqui não é ator, eles pegaram realmente boxeadores, pra fazer o papel de boxeadores. É, eles têm a teoria de que é mais fácil pegar um boxeador, e ensinar ele o básico ali, pra ele atuar e não fazer feio, do que eles pegariam um ator e teriam que ensinar o cara a ser um boxeador. Stonks, Stonks. Pode até ser, tá? Mas pra mim, o maior dever desse filme aqui do Creed, é não ter um vilão. Porque o mexicano que aparece lá na metade do filme, ele é mais interessante que esse vilão final aqui, tá ligado? Eles não, tipo assim, ele não consegue passar ameaça nenhuma, ele não tem qualquer ligação com o Creed, ou com o Rock, não tem nenhum tipo de embate realmente interessante, entendeu? Então, tipo assim, eu meio que não curto tanto essa parte do vilão, porque eu acho que assim, todo o filme é perfeito pra mim, perfeito. Mas não tem um vilão, entendeu? É, eu entendo que eles quiseram mostrar, realmente botar a vida como vilão, porque pra mim, o vilão dos dois protagonistas é a vida, entendeu? Mas... Caraca, excelente observação, Léo, muito boa observação essa daí, gostei. Eu acho que eles erraram muito, Caraca. ao pegar um cara que, cara, se ele não vai ter espaço no roteiro, pelo menos pega um cara grande. Pelo menos pega um cara grande, que a gente olha e fala assim, meu Deus, esse cara vai desmontar o Adonis. Cara, esse louco parece um louco que já vira em um milhão de vezes no boteco, assim. É, só que tu olha pros dois e tu pensa assim, rapaz, vai dar ruim pra esse cara, hein? Não, é por isso que eu não gostei, assim, como eles tão falando, eu tenho que falar aqui, mano, esse primeiro filme, cara, perfeito também, gostei pra caramba. Perfeito é o que eu mando dizer, eu sei que não é perfeito, mas, se eu botar aqui, dentro de 100%, ele ficou 98% bom pra caramba, né? Porque esses 2% aí foi tirado por causa desse cara, e eu não vi, assim, aquele desafio. É claro que a luta, pô, ficou maneira pra caraca, a sequência de soco de luta, pá, ficou muito top, mas, assim, quando eu olhei o cara, eu falei, tá, o cara tá com um físico pior do que o meu, pô, acho que eu tô melhor do que o cara, fisicamente falando. Então, o Adonis, no caso, que é o... Ai, cara, esqueci o nome do cara agora, meu Deus do céu, putz, eu sou péssimo com o nome, mano, é... Michael B. Jordan, acho que é isso, né? Que o físico do cara tá, pô, mil vezes melhor do que o cara, então, quando você olha assim e fala, pô, o cara vai se dar bem, né? Porque o outro lá parece que é cachaceiro, que é barriga de chope e tal, mas não, enfim, vamos continuar aqui que eu não vou ficar dando muito spoiler não, mas, tem que confessar que eu não gostei muito por causa disso, também, como o Léo falou, também me fez falta essa questão aí. Mas, cara, na moral, eu deixei passar batido mesmo assim, né? Poderia ter sido melhor essa parte, mas deixei passar batido mesmo assim. Tipo, se tem o background que ele é um bolsador real, tu fala, ah, entendi, mas se não, o que tu acha que ele é? Seu refrigerante, vou ter ketchup, mostarda e sal. No fim das contas, o Adonis perde a luta, assim como o Rocky Balboa perdeu pro Apolo na decisão dividida. Pois é. Mas, assim como o Rocky, ele sente que foi um vitorioso. Todo mundo sai desse filme vitorioso, cara. Legal, legal. Rocky venceu a doença, Creed perdeu a luta. Creed teve um ótimo desempenho nas blederias, e cara, ele foi muito elogiado na crítica também. O Ryan Pugliel é um excelente diretor, a história funciona muito bem, os personagens são muito bem escritos. Cara, tem o defeitinho do vilão aí e tal, mas todo o resto do filme é tão bom, cara, que não dá nem pra encontrar tantos defeitos. É surpreendente como o filme que veio com a ideia de trazer o filho do Apollo Creed, deu tão certo. Esse filme tinha tudo pra dar errado. Podia ter ido a ideia do sonho, né, pra ficar mais clichê ainda. Mas, cara, Creed é um filme maravilhoso, recebeu várias indicações ao Oscar, muita gente ficou, inclusive, incomodada pelo Ryan Coogler não ter sido indicado ao Oscar de melhor direção. Porque ele tinha que ter sido, e aí gera de novo aquelas questões com a academia, de, pô, o cara é muito jovem, o cara é negro, pode ter várias coisas que começam a surgir como suspeitas, porque realmente a direção dele é impecável. É, só que o Sylvester Stallone foi indicado ao prêmio de melhor ator com o Adjuvante, e, cara, assim, a gente chorou nesse filme aqui, a gente amou em cima aqui, e o Stallone até ganhou outros prêmios de melhor ator. Globo de ouro ele ganhou. Globo de ouro, e a gente tava assim, meu, esse cara vai ganhar, não é possível, que o Oscar vai dizer que não vai ganhar, né, cara, porque ele destruiu na atuação, entendeu, até o mais crítico dos críticos, vai conseguir admitir, que ele foi muito bem, mas ele perdeu, vai tomar no c... Ele perdeu pro merda do Mike Rylance, que não é um merda, é um excelente ator, não me entendo errado, mas nesse momento, quando ele tirou o Oscar, eu odeio ele. Eu odeio o Mike Rylance, eu quero que Pontes dos Espiões, queime no fogo de inferno, filme desgraçado, cara, sabe quando que a gente vai assistir Pontes dos Espiões? Nunca, nem se nos pagarem a gente vai assistir Pontes dos Espiões, Creed a gente já assistiu mil vezes, cara, como o Oscar é arrombado, velho. Que eu tô morrendo, Johnny! Hum. Creed deu tão certo, que ganhou até uma continuação, lançada em 2018, com direção de Stephen Cappell Jr., já que o Ryan Coogler, tava ocupado dirigindo Pantera Negra, nesse período, com o roteiro de Sylvester Stallone, e Who é o Taylor? Creed 2 se passa algum tempo depois, do primeiro filme, e a gente já vê que o Adonis, tá um lutador melhor, ele ganha algumas lutas, e ele vai lutar contra Danny Weller, que é o cara que detém o título de campeão do mundo, e cara, essa luta já começa no início do filme, já mostra que ele tá mais preparado, e ele vence, ele é o novo campeão. Caraca, eu achei muito top isso. da sua geração, tá dando uma surra em todo mundo, e é questão de tempo, pra um promotor, ver o Adonis lutando, ver o Drago lutando, e pensar assim, rapaz, não vai botar esses dois no ringue, hein? Interessante. É uma boa ideia. E daí, o Ivan Drago, junto com seu filho, o Victor, vão até a Filadélfia, pra trocar uma ideia com o Rock, e já chegam naquela troca de olhares, if he dies, he dies, I must break you. Poderia ser um diálogo legal, até porque ele tem uma certa ameaça no olhar, assim, o Ivan Drago, mas não funciona, cara, não funciona esse diálogo dos dois aí. Não funciona, cara, o Ivan Drago é muito mal explorado nesse filme, cara, porque ele tem uma presença, um carisma, que é impressionante, porque esse cara fez um papel, onde ele não faz nada, e a gente adora ele, e ele volta aqui, e dá pra perceber que ele tá bem melhor, como ator, e tudo mais. Mas o diálogo é mal escrito, eu acho. O diálogo é ruim, o diálogo é muito fraco, velho. E daí, o promotor da luta chega pro Adonis, e fala assim, ô meu amigo, vamos lá dar um soco aí, e tal, daí o Victor, e fala, mas, pô, a ideia é bem errada esse negócio, o cara matou meu pai, né, velho, essas brigas aí, também é meio ruim isso aí, mas vamos lá falar com o Rock, vai que o bicho aceita, né, conversa com o Rock, e o Rock, mas tu só me bota em rascada, né, moleque, só quer me zoar, não, eu não vou te ajudar essa aqui, essa luta aqui, eu não vou te treinar. Sabe daqui, meu, sabe daqui, mano, sabe daqui. E aí, o Adonis, que tá mais pretencioso do que nunca, ele decide assim, bom, meu amigo, eu vou lutar igual, ele e a Bianca se mudam pra Los Angeles, ela já queria se mudar pra Los Angeles, porque ela tem aquele problema de surdez, né, uma doença degenerativa, que uma hora ou outra ela vai ficar surda, ela vai perder a audição dela, então ela quer ir pra Los Angeles, que é onde o mundo da música realmente acontece, ela pode estourar, e aí o Adonis tava na dúvida, pô, não quero ir, o Rock, como é que fica e tal, mas aí quando o Rock diz, não vou te treinar, meu amigo, ele pega as malinhas dele, vai pra Los Angeles, e procura o filho do Duke. Isso. Algumas pessoas podem achar isso ruim, de falar, porque que o Adonis tá tão babaca e tal, mas vou te falar, meu, é isso que eu gosto nesses filmes aqui, porque ele respeita a personalidade do Creed, e o Creed é um crinqueiro, é o cara que quer brigar com todo mundo, esse é o lance dele, eles não vão ficar fazendo um ctrl-c, ctrl-v de quem é o Rock, entendeu? O Rock numa situação dessa, ia agir muito diferente, entendeu? Mas é por isso que a gente tá vendo o filme do Creed, não do Rock. É, eu acho que eles conseguem fazer bem um estudo dos personagens aqui, né, eu acho que o Rock nesses filmes do Creed, ele se tornou um mentor, que tem falhas, e a gente percebe o Adonis também, um personagem que vai ganhando camadas, em cima das falhas que ele tem como ser humano, eu acho isso muito da hora. E quem ajuda muito ele nisso é a Bianca, cara, que casal da hora, velho, é tão bom, porque eles tem tanta química junto, eles funcionam tão bem, velho, e ela meio que engrandece o personagem, aquilo que a Adrian fazia com o Rock, a Bianca serve muito bem aqui, de uma forma diferente, claro, ainda bem, só que funciona também, tanto é que eles vão até a casa da mãe do Creed, pra dar uma janta e tal, e a véia percebe, que a nossa amiga Bianca tá grávida, só por olhar, cara, eu achei muito da hora isso, mano, periculada, comendo sal, grávida, o miserável é um cheiro, Adonis começa a treinar então, com o filho de Duke, e chega no dia da luta, tinindo, o bicho tá trincado, sobe no rim, mas ele toma, que entrada foda, cara, as entradas, isso não é muito da hora, isso é o mesmo, nossa, mano, muito top, na moral, esse cara aí, ele é um monstro, mano, na moral, se eu não estou enganado, eu dei uma olhada, cara, eu tenho uma mania, deixa eu, pera aí rapidinho, deixa eu só botar, na tela maior aqui, eu tenho uma mania de, tipo, quando eu gosto muito do filme, como é o caso de Rock, Babou e Creed, eu boto no Google, e boto lá, só o nome do filme, que aparece o elenco também, e aí eu vi, no caso, tá subindo aqui umas motos, enfim, presta atenção no que eu tô falando, tá pessoal, esse cara aí, eu esqueci o nome dele, esse que é o filho do Ivanka Dragon, o cara, ele tem 1,93m, e o Dolphin, eu sempre me enrolo pra falar nesse cara, ele tem 1,96m, ele é 3cm mais alto do que o filho dele, mas mano, nem parece tanto, porque o cara, ele é gigante, monstruoso, cara, parece uma montanha, na moral, eu fiquei assim, mano, rapaz, como é que o, o, o Adonis, o Creed vai vencer esse cara, mano, eu até fiquei imaginando assim, cara, deixa, 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 deixa rolar primeiro, depois eu falo o que eu ia falar agora, vou tentar me lembrar disso, é muito legal, é tão bonito quanto a sua, que leva, em relação a luta deles, ele toma uma surra, e o Victor Drago, é aquela parada que incomoda no primeiro Creed, aqui não tem, né, porque o bicho é grande, tu olha, ele não precisa abrir a boca, dá medo dele, e ele dá uma surra no Creed, ele arrebenta as costelas, o cara tem problema com o rim, ele destrói o Creed, é, porque o que acontece, cara, ele dá um soco, na cara do Creed, além do que ele deveria, entendeu, porque ele caiu, é isso que eu ia falar, eu tava pensando, cara, tá, o Adonis, ele conseguiu o título de campeão mundial, e ele foi aí, o filho do Evan Drago, pra conseguir tirar, ah, cara, essas motos subindo toda hora, ele foi lá, pra tentar tirar o título, do Adonis Creed, né, eu fiquei imaginando, mano, se ele não dar esse soco aí, meio que a tráfica que ele deu, ele teria conseguido, mas aí ele foi com raiva, que ele achou, ele jogou, tipo, é como se ele tivesse meio que jogado a culpa, no, no Creed lá, pelo que aconteceu, é, meio que descontando, na verdade foi o Rockball Boa, né, enfim, mas, é, cara, se ele não tivesse feito isso, ele teria vencido, mas eu fiquei pensando, antes disso acontecer, falei, tá, vamos supor que o cara vença, tá, mas, e aí, se ele vencer, como é que vai ser, ele vai aceitar um novo desafio, com o Apollo Creed, não, não tem porque ele aceitar, eu achei até interessante isso daqui, eu achei bem inteligente, porque, como ele fez essa, essa cagada aí, que foi uma burrice da parte dele, ele seria o campeão mundial, se ele não tivesse feito isso, né, é, deu um gancho, né, pro, pra, o, o Adonis, ele voltar a lutar, né, voltar a treinar, pá, depois de todos os, conflitos que ele teve e tal, eu achei muito maneiro isso, achei interessante, eu particularmente achei interessante, não sei o que eu vou falar aqui em relação a isso, vamos lá, cai no chão, e daí ele deveria esperar o, opa, peraí, será que eu fiz certo aqui, peraí, 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 tá, tá certinho aqui, pessoal, desculpa, voltando, voltando, e, se recuperar, mas ele pega, dá um socão na cara, e desfoi o cara, velho, e aí, por conta disso, ele não se torna o campeão, o Victor Drago, porque ele quebrou aí a regra, então ele foi desclassificado da luta, mas o fato é que ele venceu o Creed, deu uma surra nele, surra de pau mole, e daí o Creed vai pro hospital, toca a cara toda amassada, não quer ver o Rock, porque o Rock abandonou ele, o Rock vai lá pra conversar daquele jeito, cara, é foda, né, é só esse homem andando aqui, com o chapeuzinho na mão, isso já me faz chorar, já me deixa triste, e ele tenta conversar com o Creed, o Creed xinga ele pra caramba e tal, e ele tem essa parada de eles não se conectar de novo, e depois dessa luta aqui, cara, o Creed fica destruído, não só fisicamente, como emocionalmente, ele percebe que não é realmente merecedor do título de campeão, ele continua sendo campeão, mas ele não se sente assim, e as pessoas em volta dele começam a falar, meu, esse cara não é o campeão, né, olha a surra que ele levou, entendeu? É, e aí ele começa a ter problemas até no relacionamento dele, isso eu também acho legal, de como as coisas interferem em outras áreas da nossa vida, entendeu? A Bianca tem o filho, ele não consegue estar presente como pai, como marido, porque ele tá ali, mas a cabeça dele parece que ela não tá, entendeu? Ele precisa se curar de dentro pra fora, como diz a mãe dele, o problema dele não foram os machucados que ficaram por fora, foi o que ele foi afetado por dentro. O rim, né, o caso aqui. É, exatamente. Muita coisa. Acertou. Enquanto isso, o filme se esforça pra mostrar o lado do nosso amigo Victor Drago, que tá lá na Rússia, daí aparece a mãe dele, que abandonou o pai, e o filho há muito tempo atrás. Eu achei isso uma sacanagem dessa mulher aí, cara, achei muito a sacanagem, uma vagabes ter feito isso com eles lá. Perecida. Eles meio que não se gostam por causa disso, ficou aquela mágoa, só que é só isso aqui, é uma ceninha e esqueceu. Subiu. Tá bom. Ah não, ela é bem assim o Drago, da mesma maneira que no Rock 4, ele tinha um desenvolvimento bem superficial, aqui também é isso. Perdeu a luta, ninguém mais ama ele na Rússia, ficou triste, quer vingança. esse é um resumo da história. Filho dele surge pra ser a vingança do pai, que foi abandonado pela mãe, e eu curto isso aqui, dele ser abandonado e tal, e do pai cuidar, porque é uma parada que a gente não costuma ver, geralmente é o contrário, né? E aqui funciona muito bem, só que... O problema é que o filme não se esforça muito em mostrar, como ele fica muito focado em mostrar o Adonis e a Bianca, o filho, esses dramas, o filme esquece o vilão, porém, mesmo assim, na minha opinião, esse vilão é muito melhor que o vilão do primeiro filme, porque ele tem muito mais carisma, e aqui ele é verdadeiramente um antagonista, entendeu? Ele não é só um montador de box, ele é o vilão do filme. Ainda bem. O Adonis tá machucado, ele é cuzão, e a tendência seria o Rocky ficar na casa dele, em Filadélfia, isolado. Só que, cara, ele já fez isso com o Robert, e não deu certo, então ele não quer repetir o erro. E aí ele vai atrás do Adonis, ele segue conversando, ele viaja três dias de trem, porque ele tem medo de andar de avião, ele vai até... Ele vai... É muito... Combina com o personagem, né? Ele vai até a casa do Adonis, eles conversam, conseguem se recuperar os dois, conseguem se dar bem de novo, e aí o Rocky começa a treinar o Adonis pra um novo desafio contra o Victor Dago, que vai acontecer lá na Rússia. Mas o treinamento é no Novo México. Dessa vez ele não foi treinar numa cabana na neve, dessa vez ele foi treinar no meio do deserto. Foi brabo esse treinamento aí, mano. Tem a musiquinha que toca, mas é... Perfeito. E, cara, é a vigésima cena de treino que a gente vê, mas, cara, tem música boa, as cenas são lindas, maravilhosas, são muito bonitas, e tem um contraste legal que o diretor consegue passar aqui, e o diretor de fotografia também, que é o treino do Creed, é um negócio meio amarelo, assim, meio deserto e tal, coloração bem quente, enquanto o treino do Victor é um bagulho mais frio, assim, aquele azul, mais frio e tal, e tem esse contraste bacana das duas. É legal, realmente. É, e o Michael Jordan, cara, que homem maravilhoso, né? É lindo, muito bonito. Ah, tá trincadaço, assim, meu Deus do céu, ele tá malhando até o pescoço aqui, né? O cara não tem limites, cara. Vamos correr na Fórmula 1, né? Cara, eu acho maravilhoso. Mas uma coisa que eu queria ver, eu acabei não vendo muito, que nem eu falei antes, é o desenvolvimento do Victor e do Ivan Drago, assim, de uma forma mais completa. Mais humana, né, cara? Porque eles parecem duas máquinas que só lutam. Exato. E era pra ter esses diálogos aí. Ia ter um puta diálogo do Ivan com o Rocky lá na Filadélfia, e rolou até uma briga de rua, que ainda bem que cortaram essa briga, né, cara? Ah, não precisava ver os dois senhores se batendo na rua, né? O Rocky já passou dessa idade, né? É, e do filme até tem uma olhadinha que eles ficam chorando, assim, o cara vai dar briga, e eu acho que aí é o momento que eles cortam a cena e tal. Mas faltou um diáloguinho, né? Pobrezinho dos Drago. Foram esquecidos até pelo filme. É, realmente, podia ter sido melhor essa questão do diálogo deles mesmo. Foi igual o quarto filme, os caras ficaram muito calados, o Ivan Drago, no caso, ficou muito calado, mas o cara, mesmo assim, mano, na maior, ainda o quarto filme também, pra mim, ainda foi muito bom, e esse daí também não ficou pra trás, na moral. 99%. Não ficou 100%, mas 99%. A Donny sofre um monte no treino, mas ele consegue, ele fica melhor, e ele vai pra luta com o apoio de todo mundo, o apoio do Rocky, o apoio da Bianca, o apoio do filho dele, da filha, na verdade, dele, e o apoio até da mãe, cara, todo mundo tá junto com ele nessa luta. E essa luta, cara, ele usa um calçãozinho, tipo do Apollo, só que meio preto, meio luto. Muito bonito o shot. Ele chegou, entendeu? Ele chegou na estética dele, se inspirou no pai, mas agora ele encontrou o caminho dele, cara. Só que essa luta, velho, eu vou dizer, os golpes no primeiro Creed já entravam demais, assim, só que aqui, velho, cara, é cada soco, e tem uma cena em que o Michael B. Jordan realmente tomou um soco do cara que machucou, que ele ficou grog, e cara, tu percebe que os socos realmente são reais, velho. Uau, mano. Cara, é muito da hora, essa luta é maravilhosa, só que é aquela parada, né, eu tenho isso aqui comigo, tá ligado? Eu olho pro tamanho do Creed, assim, que é forte, eu, eu queria ser assim, o meu melhor sonho é você que nem o Creed, mas eu olho pro Victor, e o bicho é duas vezes maior, velho. Não, na vida real, você é impossível ele aguentar a quantidade de socos que ele aguenta com um cara daquele tamanho. Cara, é muito grande, é muito soco, e a briga é da hora, cara, essa luta aqui tem várias paradas, deles filmar o Corner, filmar o Rock, filmar o Ivan Drago, várias relações entre a luta e a vida dos caras também, ao mesmo tempo, é uma luta muito bem coreografada e com um propósito massa, sabe? Tu vê que ela funciona muito bem, narrativamente. Tem uma coisa que me incomoda nessa luta, que apesar de eu achar o visual da arena muito bonito, eu acho que em alguns momentos fica muito claro que é um fundo verde, que tem um blur recortado na cabeça das pessoas, eu acho que a tonalidade das luzes não favoreceu, e tem vários momentos em que eu acho, puta, tá muito desencaixado isso, sabe? A iluminação da arena não bate com a iluminação dos lutadores, percebe que não é a mesma coisa. É, mas cara, no final das contas, a cena acaba sendo bonita, mas é até o final da luta, cara, e aqui, ó, tem uma parada muito massa, e eu acho esse final muito da hora, porque o Critic começa a bater muito, ele começa a bater muito no Victor, ele vai ganhar a luta e vai destruir, só que assim, por pontos, o Victor ganharia, porque ele bateu por mais rounds, só que na finaleira aqui, ele começa até um soco no Victor, que ele tá pra morrer o cara, se ele levar mais um soco, ele vai morrer mesmo, e daí o pai dele olha, e cara, o pai dele, o filme inteiro faz assim, tu não pode desistir, tu não pode envergonhar a nossa família, tu tem que ganhar essa parada aqui, só que no final do filme, pra proteger o filho, ele joga a toalha. Mostrou que tem coração. Caraca. Cara, isso é muito da hora, né meu, que é o que o Rock não tinha feito, e é o que a gente queria ter visto mais do Ivan Drago no filme, que é esse desenvolvimento dele humano, e aqui no final, ele faz, ele joga a toalha, e a gente quer ver mais do Drago, entendeu? e ele pega e vai abraçar o filho, cara, e o filho não quer se abraçar, porque imagina, cresceu com ódio, sem o amor da mãe e tudo mais, mas essa cena é bonita, cara, essa cena eu compro muito bem a relação dos dois. Acabou o luto, o Adonis vence, cara, ele é o campeão, agora legítimo, ele se sente campeão, tá ligado? Ele fica feliz pra caramba, esse filme dá finais aos outros personagens, o Rock vai encontrar o seu filho, ele vai até lá, é no Canadá que o filho dele mora? No Canadá. Chega lá, encontra o seu netinho e tal, ele nunca conhecia o neto, o Rock, cara, o maior pai do filme, nunca conhecia o neto, mas ele vai lá ver o filho dele, o filho dele é bonitão, cara, eu acho ele muito gostoso. E também tem o final, cara, do Ivan... Tá ficando doido? ...Drago e do Victor Drago, os dois estão correndo... Cara, mas parece que eles estão tentando se reerguer, sabe? E eu acho que esse filme dá um final mais interessante pra eles dois, que eu tenho mais vontade de ver eles, porque eles meio que acabaram por baixo, entendeu? E eu queria ver eles chegarem até o topo. O Adonis encontra o pai dele lá, encontra o pai dele. O Adonis morre, ele vê lá o fantasminha, não, ele vê o pai dele enterrado lá, conversa com o túmulo e tal. Eu acho muito brega isso. Eu acho muito brega isso. Sabe por que eu acho brega? Porque não é... Ele vai até o cemitério, assim como o Rocky vai visitar a Adonis. E pra mim até aí tá legal. O problema é que ele vai até o cemitério, conversa ali no túmulo do pai dele, e daí ele diz quero te apresentar duas pessoas. E daí chega a mulher e a filha, e essa entrada não precisava, podia ser só ele ali. E por que não vai os três juntos, né? Ah, não. Ou vai os três juntos ou vai só um. Eu não vi nada demais, não. O amor, não vi nada demais nessa parte. Amor, não espera um minuto, que eu só vou... Não vi nada demais, pra mim tá tranquilo isso aí. Vou falar com o pai, mas eu já te chamo, tá? Já te chamo. Quando eu sou biata, quando eu sou biata, eu tô bem. Seus erros eram desgraçados! Por dois, foi novamente um sucesso de bilheteria e foi muito bem nas críticas também, cara. Só que assim, algumas defeitos a gente pode encontrar no filme. Por exemplo, a direção do Stephen Capel Jr. não é tão boa quanto o Ryan Culler. É bem funcional, ela é legal e tal, as cenas de luta são muito bem feitas, mas tu vê que o Ryan Culler tem um toque especial que esse cara aqui não tem, né? É, e o roteiro do Stallone também não é tão bom quanto o roteiro do primeiro filme. Ele deixa a desejar em alguns diálogos, ele não desenvolve tanto alguns personagens. Apesar do primeiro filme ter aquele probleminha com o Rick Conlan, esse aqui tem mais defeitos, né? Ele se passa mais vezes. É, mas é um filme legal, cara. Eu acho que... Não é tipo aquele filme que tu vê e fala que sequência ruim, tá ligado? Não, é legal. Não, é uma sequência boa. Ele é um bom filme, ele consegue trabalhar melhor o Adonis e a Bianca, principalmente. É um filme da hora e que agora até então é o último filme da saga rock, né? É, falaram que vai rolar um Creed 3 aí, o Marco B. Jordan tem interesse em dirigir o filme, só que olha o que acontece, cara. Se o Vester Stallone falou, meu, a minha participação aqui em Creed eu acho que cerrou então. Não preciso voltar mais. O personagem está bem estabelecido e eu tenho novos planos para o Rock Balboa, mas não no Creed. É, ele já deu algumas declarações. Uma vez ele falou não, pode ser que Creed 3 seja a minha despedida. O Stallone é aquela história, né? Parece que ele sabe que tem que se despedir, mas ele não consegue. Ele já falou isso várias vezes, inclusive eu não consigo dizer não para o Rock, né? Não consegue, né? E parece que ele leva isso ao pé da letra. Ele já trouxe essa possibilidade também de fazer novos filmes com o Rock, mas saindo um pouco dos rings, indo um pouco mais para o drama. Ele vai virar um coach. Poderia virar um coach, seria um excelente coach, cara. Enquanto isso, ele está trabalhando no Director's Cut de Rock 4, que deve sair aí em breve. E eu vou ver no cinema. Se tiver no cinema, eu vou ver. Ah, não. Se tiver no cinema, nós vamos ver. A gente vai lá assistir e capaz de chorar ainda. Maravilhoso. Cara, tem outras coisas legais de Rock aí na história que você pode ir atrás. Tem jogo lá que tem na Steam que você pode baixar, jogar, se divertir. Não vale a pena nada. Tem outras paradas que assim, não vale a pena, tá? O que vale a pena a gente falou aqui, tá? O que vale a pena a gente falou aqui que é dessa saga. Cara, é muito inspirador. Sério, eu sou muito grato por a gente estar fazendo um vídeo de Rock aqui, você viu? A gente sabe que essa saga aqui não vai ser a saga do preco mais views e que as pessoas vão querer ver mais. Mas não importa porque pra nós é importante. Isso aqui, cara, Rock, na nossa construção como cinéfilo, mas principalmente como amante de cinema e gostar de ver filme e tal, é muito importante. A gente tem uma conexão especial com esses filmes. Foi muito da hora assistir eles de novo, chorar vendo de novo, depois o Léo fazendo o roteiro, depois eu editando, tá ligado? São conexões que a gente fez com o filme, com a nossa vida que a gente não vai esquecer, tá ligado? Com o PeeWee, inclusive, né? Exato. Porque Creed foi um filme importante pro PeeWee existir hoje. Eu vou dizer, cara, o Creed a gente viu no cinema junto, conversou sobre o filme e, cara, essas conversas que a gente tinha voltando do trabalho de carro, falando sobre cinema, principalmente sobre os filmes que a gente via junto até, Invocação do Mal 2 que a gente viu no cinema, o Creed, isso aqui que moldou o PeeWee, tá ligado? Cara, quando os cinemas voltarem, a gente vai fazer uma maratona, a gente vai assistir todos os filmes juntos no cinema, até os filmes de merda. Ah, não. Mas o que o pessoal quer saber mesmo, cara, é o nosso ranking dos melhores e piores. Opa, vamos lá. E aqui vou eu. Rock 1 é o melhor filme, acho que tem vilão, tem todas as qualidades, a construção do personagem, pra mim ainda é insuperável. Mas, cara, logo depois vem o Creed, que eu acho maravilhoso, depois vem o Rock Balboa, reteição do personagem, velho e lindo. Depois vem o Rock 2, daí vem o Creed 2, daí o Rock 3, o Rock 4, e lá no inferno, onde tá o Satanás, a gente consegue encontrar o 5. O meu ranking é um pouquinho diferente, porque pra mim o melhor filme é Creed. Eu amo a direção desse filme, eu acho a atuação do Sylvester Stallone impecável, e ele tem todo um significado emotivo pra mim que é muito forte. Então pra mim é Creed, depois vem o Rock, depois vem o Rock Balboa, porque eu gosto muito do personagem, Rock Balboa, depois eu tenho uma grande dúvida, mas eu vou botar Rock 2, um pouquinho assim, mais um milímetro à frente de Creed 2. E aí depois vem, Rock 3, Rock 4, e Rock 5, que a gente tenta esquecer. Tenta esquecer que existe. Rock 5? Que messa. Ah, não sei, me passei, botei uma mais se querendo. Tá, vamos lá, eu falei que eu ia falar o meu também aqui. Cadê? Até o time de merda. Ah, não. O meu ranking é um pouquinho de conhecimento. Vamos lá, deixa eu botar aqui, vamos lá. 4 e 1 pontos. Beleza. Tá, vamos lá. Aqui, mano, realmente é difícil, é difícil de escolher, é muito difícil. Na moral, vou ser sincero pra vocês, porque o Creed, eu também vou levar em consideração como se não fosse... É claro, eu acho que é, eu ia falar um negócio que não tem nada a ver, eu ia falar que não é do Rock Balboa, mas claro que é, porque ele tem muito a ver com a história. Então, assim, então eu vou ter que, eu já tava pensando em uma coisa aqui, já vou ter que pensar agora, direitinho, mas botando em primeiro lugar, eu colocaria, hoje, né, depois de ter assistido de novo, o 4, o 6, o Creed, o Creed 2, eu colocaria o Rock Balboa, no caso aqui, no número 6, o último, que é o Rock Balboa lutando, esse daqui, no caso, tá em terceiro lugar, colocaria em primeiro, o segundo lugar, eu colocaria o... Cadê? 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 é o Rock 4? Cadê o Rock 4 aqui? Rock 4, esse aqui, que é o que eu gostei, cara, não adianta, eu gostei muito do Rock 4, tá? É, mas aí, se fosse, cara, vamos lá, vamos ser o meu objetivo, o Rock Balboa, o número 3 aqui, o segundo lugar, seria o 4, o terceiro, é, mas, que poderia ser o segundo também, seria o Creed 2, que eu gostei pra caraca, depois o Creed 1, e aí, depois viria o... o número 1 aqui, o primeiro Rock Balboa, que é esse daqui, que tá em segundo lugar, é, ih, rapaz, já me enrolei, depois viria o... viria o terceiro, depois o segundo, e por último também, que, mano, na moral, eu tenho a mesma opinião dele, seria o Rock 5, é, é esse daí pra mim, eu não sei, cara, cara, ai, mano, é muito difícil, cara, quantificar aqui, mano, agora eu, eu tô querendo botar o Creed 2 no segundo lugar, ah, cara, é difícil, difícil, mano, é difícil demais, bom, é isso, Midas, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, que ficou longo pra caramba, mas cara, como sempre, eu gostei demais de ter visto esse vídeo aqui com vocês, do canal do P.U. E eu sei que esse canal aqui, perdão, esse vídeo, ele também não vai ter aquela relevância, aquela quantidade de, 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 de views e tal, que eu também acho curioso, porque eu botei lá na comunidade, pra vocês votarem, qual saga que vocês queriam que eu visse, esse daqui foi o mais votado, teve praticamente 6, mais de 6 mil pessoas votaram, e quando eu fui ver, não deu nem a metade ali, da quantidade das pessoas que, 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 que votaram, que no caso a maioria foi 61%, 6 mil, daria mais ou menos uns 4, quase 5 mil pessoas, que pediram pra assistir, o, a saga do Rock of the Ball, quando eu fui ver os, os anteriores, não chegou nem a 4 mil visualizações, eu não entendo vocês, mas sinceramente, mesmo assim, cara, eu gostei do vídeo, eu gostei dessa saga, e por mim, se eles fizessem outro, eu veria com o maior prazer, é isso, eu vou ficando aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do domingão, até a próxima, e valeu! ALECHANDRIMARIA!